Boa noite a todos e todas, meu nome é Eliane Macedo, eu sou associada da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra. E hoje nós temos um quadro que é Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Se dá para me ver direitinho. Meu nome é Eliane Macedo. Hoje nós temos um quadro da ANAM, em que iremos ter a honra de entrevistar a doutora Milena Matos. A ANAM está tendo vários quadros de informativos, dos mais variados possíveis. Eu sou advogada também, faço parte da ANAM e hoje nós iremos falar com a doutora Milena. Vou relatar para vocês um pouco do currículo da doutora Milena. A doutora Milena Matos é advogada da autarquia no serviço autônomo de água e esgoto de Pereira Barreto, ex-procuradora jurídica, pós-graduada em gestão pública. É também pós-graduada em direito tributário, realizou um curso de capacitação em advocacia racial, coordenadora da Comissão da Advocacia Pública Municipal e é também membra e subdireitora jurídica da ANAM. Seja muito bem-vinda, doutora Milena. É um prazer imenso estarmos aqui no dia do trabalho, um dia tão importante para falarmos um pouco de tantos projetos da ANAM, né? Eu gostaria de saber da senhora como foi esse início na trajetória com a ANAM. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí no Facebook, a doutora Eliane, ao doutor Estevam e a todos os membros da ANAM que estejam acompanhando. E o início da Associação Nacional da Advocacia Negra, que o doutor Estevam sempre destaca, ele partiu de um grupo chamado Clã da Negritude, que é formado também pelo doutor Estevam, né? Que foi o idealizador, e ele percebeu que os próprios advogados negros que estavam atuando na defesa dos direitos, eles, às vezes, tinham seus direitos também preferidos, pela questão justamente do racismo estrutural e institucional. Então, ele viu essa necessidade crescente de criar uma associação voltada para a defesa e para a valorização da advocacia negra. E aí foi assim que surgiu a ANAM, e eu comecei a fazer, fiz parte da ANAM, eu comecei a minha trajetória na ANAM no ano passado, justamente nessa época que a pandemia, né, ela começou a se estender mais do que nós pensávamos, e eu tive o primeiro contato com a ANAM pelo Facebook, fiz a minha primeira live, a minha primeira transmissão ao vivo pela ANAM, e desde então o doutor Estevam veio me dando essa nova oportunidade de integrar o jurídico da ANAM, e de fazer aquilo que esteja ao nosso alcance para fazer a defesa da população negra. Então, me diz, como é que faz para a gente se associar à ANAM? Olha, para se associar à ANAM, nós temos o site, que é anamadv.com, nesse site tem a aba Associa-se, então lá a pessoa interessada vai encontrar o formulário, preencher os seus dados, e esses dados vão ser remetidos para a ANAM. E aí é importante lembrar que a partir deste ano, a ANAM, ela está tendo uma anuidade, para que também possa possibilitar todos os projetos e todas as ações da ANAM. E também, se for mais prático, tem na página do Facebook da ANAM, já tem direto um link lá, afixado, com o formulário para ser associado da ANAM. E quem é que pode se associar? Só advogado, só advogado negro? Então, na ANAM, podem se associar os advogados, né, ou seja, aqueles que já estejam inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, de qualquer estado da federação. Também pode se associar os estudantes de direito, os bachareis em direitos, que é aqueles que ainda não conseguiram, né, a aprovação e a inscrição na UAB, e também profissionais de outras áreas que queiram fazer parte do corpo da ANAM. Então, por exemplo, nós temos contadores, tem psicólogos, então a ANAM estende esse leque. E também não precisa ser somente negro para fazer parte da ANAM. Então, a ANAM, já no ano passado, nós temos o informativo, que é o informativo número 4 de 2020, e que possibilita que também as pessoas brancas e de outras etnias venham fazer parte da Associação Nacional da Advocacia Negra. Então, nós somos uma associação plural, nós não estamos fechados estritamente para as pessoas negras. Olha que legal. Nós estamos aqui agora com a presença do doutor Estêvão, parabenizando a senhora e dando boa noite. Muito obrigada, doutor Estêvão, por estar aqui presente, nos prestigiando, né? Nós temos também aqui a presença da doutora Elisaura Macedo, minha irmã, que bacana! Ah, que linda! É importante, né, trazer esse esclarecimento, porque muitas pessoas acabam achando, por ver, Associação Nacional da Advocacia Negra, que é exclusivamente para advogados, exclusivamente para negros. E essa visão sistêmica, né, de inclusão, nós estamos aqui para todos. Isso é extremamente positivo, né? Aí eu quero saber o seguinte, que a senhora nos explica um pouco mais, né? Qual é o objetivo da ANAM? Então, a ANAM, ela tem inúmeros objetivos e finalidades que podem ser encontrados até no Estatuto da ANAM. O primeiro objetivo da ANAM é justamente essa valorização da advocacia negra. E como que nós fazemos isso, esse aquelombamento jurídico, né? Essa valorização, ela passa desde a capacitação, desde os cursos e palestras que a ANAM está oferecendo gratuitamente, através de inúmeros projetos, e também passa pela parte da defesa da advocacia negra. Então, em situações em que a advocacia negra, ela está sendo preterida, ou em algum tribunal que aconteça que um advogado negro, ele não é tratado, né, de acordo com aquilo que prevê o Estatuto da UAB, e até mesmo diante dos princípios, né, de combate ao racismo, da dignidade da pessoa humana, a ANAM vem atuar nessa capacitação e nesse fortalecimento da advocacia negra. Então, a ANAM vem dar visibilidade para nós, né, advogados negros, de forma que a sociedade também conheça e que não procure estritamente os advogados brancos, ou os maiores escritórios, mas que venham procurar nós, advogados negros, que estamos em várias áreas do direito e que temos um conhecimento para atuar nessas áreas. E aí, depois, nós temos uma finalidade que é muito interessante, que é uma finalidade que a ANAM vem atuando aqui no jurídico, que é a defesa, é o combate ao racismo institucional e estrutural. E isso tem a ver o quê? Com a questão de toda a coletividade negra, e não apenas com a questão individual. Então, quando nós temos demandas que surgem, que levam em consideração essa questão do racismo estrutural e institucional, da coletividade preta, a ANAM também vem atuando, e isso é um dos principais, né, das principais finalidades da ANAM também. É muito bom a senhora trazer esse esclarecimento, né, porque as questões acabam atingindo uma coletividade. Por mais que o problema seja pontual, seja com uma pessoa, atinja a coletividade. E isso é muito nobre perceber que existem pessoas que estão atuando de forma comprometida e qualificada, né, na defesa de toda a coletividade. Eu gostaria de registrar aqui também a presença do senhor Marcelo Toledo, né, muito obrigada por estar aqui conosco. e eu gostaria de saber um pouco mais, né, como é essa atuação da formalização jurídica da ANAM, doutor? Então, nós temos, né, o doutor nacional é o doutor José Silvestre, eu estou como subdiretora jurídica, e nós temos os coordenadores, que é o que é da ANAM nacional, que é o doutor Diogo e o doutor Anderson, e nesse ano, é o doutor Estevam já pensando em otimizar os trabalhos do jurídico da ANAM, nós criamos as coordenadorias jurídicas, inclusive o doutor Marcelo Toledo, ele é o coordenador jurídico do estado de São Paulo, de forma que as demandas dos estados, elas sejam mais diluídas, né, não fiquem apenas na ANAM nacional, até trazendo um pouco mais de, um pouco mais de proximidade com as pessoas daquele estado, que, de repente, venha procurar a ANAM para defender alguma questão relacionada ao racismo. Então, o jurídico da ANAM, ele tem também essa parte, né, da parte das ações, mas nós também temos a parte administrativa, de verificar os contratos, verificar os termos, dar uma assessoria jurídica para os demais, para os demais órgãos, para os demais setores da ANAM, então, o jurídico, em suma, atua dessa forma. É, o doutor Marcelo, ele aparabeniza a senhora, né, e diz o seguinte, está mostrando o nosso trabalho de maneira direta. Que bom, né, perceber e saber que em cada ponto do país, em cada estado, tem um representante da ANAM, né, então, essa representatividade não fica centralizada, faz com que nós estejamos cada vez mais unidos e qualificados para um bom trabalho, né. Agora eu pergunto para a senhora, doutora, como é esse trabalho voluntário, né, como é que a gente pode atuar em frente aos benefícios desse trabalho da ANAM? Olha, é o trabalho da ANAM, como todos nós que fazemos parte, nós trabalhamos como voluntários. E o voluntariado, ele é um trabalho que vai unir pessoas que queiram o mesmo objetivo. E o objetivo, o meu objetivo, o objetivo dos demais membros, e o objetivo da ANAM, é justamente ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, e para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa também ouvir as demandas das pessoas que vêm até nós relatar casos de racismo institucional, estrutural, relatar descumprimento da lei de cotas, até mesmo por órgãos públicos. Então, a ANAM, ela vem fazendo essa atuação, nós temos muitas demandas, a gente faz uma análise prévia daquilo que a ANAM pode atuar, porque nós atuamos na defesa de direitos individuais, homogêneos, coletivos e difusos, e não direitos individuais propriamente ditos, porque nós temos até uma limitação pelo código de ética da OAD. E, então, esse trabalho voluntário da ANAM tem esse sentido, de conseguir igualdade de oportunidades para a população preta, que vem buscar o nosso auxílio, e também de apoiar as outras associações, os outros movimentos negros, que, de repente, já estejam em andamento, atuando em alguma ação, fazendo todo esse trabalho de melhoria e de concretização do direito, por exemplo, à educação, que consta da nossa Constituição. Perfeito, né? A gente começa a perceber o nosso quadro denominado hoje ANAM no mundo, né? Então, para quem chegou agora, eu saldo aqui a Angela Borges, que dá uma a senhora, a doutora Angela. Que bom. Boa noite, doutora. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, nos prestigiando nesse momento, né? E quando a gente traz esse quadro, né? A ANAM e o mundo, com essa preocupação de defender a população negra, a gente começa a perceber como é uma atuação ativa, né? Eu sempre digo, o que é que a gente pode fazer para agregar? O que é que a gente pode fazer para somar, né? E aí a gente vê um trabalho dentre tantos, né? Não só na ANAM, existem outras instituições, mas, como estamos aqui falando dessa seriedade. Aí eu queria saber da senhora, qual foi, existe algum caso emblemático que a senhora poderia nos trazer como exemplo da atuação da ANAM? O primeiro caso que eu vou citar, que foi muito interessante, foi no ano passado que nós recebemos uma demanda de uma bacharel em direito de Santa Catarina. E ela nos trouxe um edital de estágio do Ministério Público de Santa Catarina, em que simplesmente eles não reservou as cotas para negros. E, sendo que o Conselho Nacional do Ministério Público, desde julho do ano passado, ele já previu a reserva de cotas, né, para o concurso de estágio no Ministério Público. Então, esse caso específico, depois, né, do pedido dessa pessoa, e nós vimos, então, que isso tem a ver com a coletividade, ou seja, todos os bachareis negros que poderiam prestar essa prova de estágio do Ministério Público de Santa Catarina e teriam direito à reserva de vagas, eles estavam sendo preteridos do seu direito. Então, nós fizemos todo um estudo do edital, das normas do Conselho Nacional, e nós fizemos uma representação que, no âmbito do Conselho Nacional, do Ministério Público, eles chamam de pedido de providências. Então, esse processo, ele tramitou, ele foi, nós fizemos uma, fizemos outra manifestação, e aí depois o relator, ele acolheu o pedido da ANAM e ele, então, pediu, ele, na verdade, determinou para que o Ministério Público de Santa Catarina anulasse parte do edital em que não foi prevista, né, a reserva de vagas, porque nesse edital, a comarca que previa três estagiários, três vagas para estagiário, já teria que ter a reserva de pelo menos uma vaga para um candidato negro. Então, essa parte do edital, ela foi anulada. E foi um caso também interessante, porque o Conselho Federal da OAB, ele teve, né, ele participa das sessões do Conselho Nacional do Ministério Público, porque ele entrou em contato com nós da ANAM para dizer que a OAB estaria apanhando a ANAM também nesse processo específico. Então, foi um dos casos emblemáticos, nós tivemos uma atuação graças a essa pessoa, né, que nos pediu auxílio, e aí a gente pôde fazer essa defesa, essa igualdade de oportunidades para as pessoas negras e que fossem, então, se inscrever e fazer a prova para o estágio do Ministério Público de Santa Catarina. E aí, é só, muito bom, né? Então, esse caso foi realmente uma vitória para nós. Eu fiquei muito ansiosa no dia do julgamento, porque começou nove horas da manhã e se estendeu a tarde inteirinha e a gente não via a hora de terminar e de ver a conclusão. Então, realmente, nos deixa feliz conseguir fazer um trabalho desse e ter um resultado positivo. A gente começa, tem a necessidade de reenterar, né? Essa é uma luta coletiva. E é fundamental nós termos essa concentração, né? Não existe uma vaidade, existe um trabalho conjunto positivo e que deu muito certo, né? Eu gostaria de saudar aqui, tem gente checando, que coisa boa, obrigada a vocês estarem aqui conosco num sábado, dia do trabalhador, obrigado, né? Eu gostaria de saudar a Débora Ribeiro, que está nos dando boa noite, ao Paulo Kicis, é isso? Eu acho que eu falei certo o nome, né? E também a Nayara Ferreira, muito obrigada a todos que estão aqui. Hoje, é o nosso quadro Anã e o Mundo, estamos conversando muito prazerosamente com a doutora Milena Matos, né? Sobre essa questão da atuação da Anã, uma atuação extremamente positiva. Eu venho aqui saber da senhora, né? Esse trabalho voluntário é um trabalho que vocês, a forma que vocês conduzem é trazer os órgãos pra junto, né? Pra perto. Eu não tô aqui pra brigar com a ABEI, eu não tô brigando com o Ministério Público, com a Secretaria Pública, não. Eu tô aqui pra somar, né? E essa soma é extremamente positiva e beneficia todos, né? Todos acabam tendo vantagem nisso, porque a questão é de conscientização. se existe a lei, se existe o decreto, por que não está sendo cumprido? Né? Sim. Eu sempre trago essa questão, né? Aí eu vou perguntar pra senhora, esses recebimentos dos pedidos, né? Se eu sofrer uma injúria, se eu sofrer algum problema, a quem eu devo acionar? Como eu devo proceder? Então, nós temos vários canais de comunicação. Então, além do nosso grupo no WhatsApp da ANAM, da ANAM Nacional, que chega várias mensagens, vários pedidos de ajuda, também pode entrar nas redes sociais da ANAM, no Facebook, no Instagram, até mesmo o próprio site da ANAM e fazer esse pedido. Então, recentemente, nós tivemos um pedido que veio através do doutor Geraldo da ANAM do Rio de Janeiro sobre o caso do doutor Euseber Matos. É um professor lá de Sergipe, que ele passou no concurso para a Universidade Federal de Sergipe. Ele é doutor em Direito, inclusive, e, né, por algum motivo, houve um descumprimento da reserva de cotas. Ele passou pelo sistema de cotas e a vaga dele foi preferida pela Universidade Federal de Sergipe. E aí, nós estamos, né, é um caso muito recente, mas nós tivemos contato desse caso através de uma pessoa que falou com o doutor Geraldo da ANAM Rio de Janeiro e que depois ele remeteu para mim e para o doutor Estevam. Então, nós temos um caso, por exemplo, do professor também de Pernambuco, do doutor Arnaldo Supuma, que também nos veio, assim, vem através dos próprios associados. E aqueles que não são associados, eles procuram as redes sociais, procuram um e-mail da ANAM e aí eles conseguem nos achar e a partir do momento que chega o e-mail, que chega aquela ação, aquele pedido de ajuda, o corpo jurídico da ANAM faz uma análise, vê se a gente, vê se tem plausibilidade jurídica, se dá dentro das nossas, das nossas finalidades e aí sim a gente faz essa divisão do trabalho. Então, quer dizer que existe uma possibilidade de, inclusive, com a representação em face do, através do Ministério Público pela ANAM? Sim, também, que é uma das, da forma, acredito eu, mais prática, né, porque o que acontece muitas vezes a pessoa sozinha, ela não consegue fazer a representação, então se você entrar no site do Ministério Público dos Estados ou até no Conselho Nacional do Ministério Público, lá vai ter uma aba de ouvidoria ou faça uma denúncia, mas o que acontece, né, em alguns casos é que a pessoa, ela tem até um certo tipo de medo de aparecer, de fazer aquela denúncia, então para evitar que ela, que ela faça a denúncia sozinha, ela vê que aquele caso pode, né, se encaixar, pede o auxílio da ANAM, e aí a ANAM, ela entra com essa representação, com essa denúncia no Ministério Público, e aí a gente, então, força que o Ministério Público, ele atue, né, nessa fácil investigação, atue em determinada demanda, e depois, se for o caso, ele faz a representação disso, né, por sua vez, ao Poder Judiciário, e aí, é uma da forma, assim, mais prática que a ANAM vem atuando, e dependendo da situação, a gente também pode atuar diretamente aos órgãos públicos, através de ofícios, administrativos, também tem essa possibilidade. Hoje, a ANAM no mundo, o senhor Marcos Pereira fala o seguinte, boa noite, muitas vitórias em meio a tantas lutas, realmente, são muitas lutas, infinitas, e, assim, cada vez mais, nós não podemos deixar de nos posicionarmos, nós não podemos deixar de nos colocar, nós não podemos deixar de denunciar, né, a senhora trouxe uma coisa aí bem interessante, né, as pessoas não querem se expor, não querem, não querem, não querem, como por medo, represária, né, uma outra coisa que eu gostaria de saber, há a possibilidade da ANAM elaborar um parecer? Sim, tem, sim, nós temos algumas situações que nos chegam, por exemplo, olha, nós tivemos um concurso, concurso público ou vestibular, em que algumas, que nós suspeitamos que algumas pessoas não tenham direito a cotas, elas não têm a fenotipia, os traços negros, o que que vocês da ANAM acham, o que vocês da ANAM acham, então, com base nisso, às vezes o doutor Estevam recebe, né, ou outra pessoa passa para o jurídico da ANAM, e a gente vai elaborar o parecer, e aí, para isso, nós precisamos ter acesso, né, às vezes a pessoa não traz todas as informações, então, a gente tem que buscar o acesso ao edital, a resolução ou ao regimento interno que fez a previsão de cotas, né, na universidade ou em algum concurso público, e nós fazemos essa elaboração prévia de parecer, né, para poder concluir, olha, esse caso, nós entendemos que realmente pode ter uma suposta, né, violação além de cotas, ou o caso está ok, passou para uma banca, né, de, que fez essa, 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 que fez a verificação das características, dos traços negros, e nós entendemos que nessa, que nesse caso específico, a ANAM não poderia atuar, então, nós fazemos realmente esses pareceres nesse âmbito, e também a gente tem a parte do parecer, dos pareceres internos da ANAM, como, por exemplo, nos contratos, nos termos em que são enviados para o jurídico da ANAM, a gente também faz, a gente também faz essa, essa parte verificando, né, se os contratos, se os termos da ANAM, eles estão de acordo com a legislação, e a gente remete depois esse parecer, por exemplo, para o RH. É, é muito bom, né, saber dessa atuação, dessa atuação tão comprometida, tão séria, né, por assuntos que, como a senhora muito bem foi dito no início, né, assuntos que envolvem a nossa vida, né, é o coletivo que está sofrendo com relação a isso. Agora eu pergunto para a senhora, teve mais algum outro caso, mais atual, com relação à atuação da ANAM? Olha, nós estamos com dois casos que ainda estão em início, que eu só posso, né, como você disse por aí, dar um spoiler, que vai ser uma questão muito interessante também de preferição ao direito de cotas numa universidade do Rio, na UniRio, que vai, que também é uma atuação emblemática que envolve toda a categoria, né, a categoria de estudantes negros, e nós temos agora, como eu já havia citado, né, um caso, o caso mais recente do doutor Ius Iver Matos, que a ANAM vai, vai estar dando um apoio para ele, juntamente com outras associações, e outro caso em andamento que é o do doutor Arnaldo Sucuma, e todos esses casos, a gente, é importante fazer uma ligação de como que é um racismo que, aquele racismo velado das instituições, tanto no caso, esse caso da UniRio, o caso dos dois professores, nós vemos que as instituições, elas dizem que cumprem a política de cotas, a lei de cotas, ou seja, abre um concurso, faz uma, ou um vestibular, né, faz a destinação das vagas para os negros, os negros passam em todas as seleções, vamos lembrar que a prova é igual para todos, que não tem nenhum tipo de privilégio nisso, e a partir do momento que eles passam, acontece algum problema, que geralmente eles colocam como problema técnico, ou até já citaram como problema de erro do estagiário, e essas pessoas não têm direito, essa vaga reservada, né, pela lei de cotas, passa para outras pessoas, que geralmente são pessoas brancas, e aí as instituições tentam argumentar que foi uma, que foi um erro administrativo, e aí a gente vê que a ligação realmente tem a ver com essa questão do racismo, olha, que medo que você tem de ter uma pessoa negra numa universidade para ser um futuro médico, ou de ter um professor doutorado, né, no caso do doutor Yusebri, e do doutor Arnaldo Sucuma, nessas universidades federais, então até que ponto que isso realmente é um mero erro administrativo, e não é fruto do racismo, do racismo institucional, então são casos que quando a gente pega para analisar eles estão sempre ligados por força do racismo, ou seja, eles estão deixando claro que não nos querem lá, né, então a gente precisa realmente dessa atuação de dizer que nós vamos lutar não só pelo meu direito, mas pelo direito também do meu irmão. Com certeza, e essa fala da senhora é muito importante, né, é o meu lugar, eu pertenço, né, se eu passei, se eu estou qualificada, por que eu não estar lá, né, e essa atuação com vitórias faz sentido, faz com que nós tenhamos a, dá uma alegria no coração, né, não está perdido, não podemos deixar de lutar, dá um alívio, né, dá um alívio, dá um alívio, dá um alívio, dá um alívio. Agora também eu gostaria de saber da senhora, a ANAM elabora nota de repúdio? Sim, nós também fazemos as notas de repúdio, e isso quando necessários, às vezes as próprias notas de repúdio, nós, membros dos jurídicos, vemos, por exemplo, alguns casos, né, que vem a público, a gente faz uma nota de repúdio, ou uma nota de apoio, também de solidariedade, né, a depender da situação, e também às vezes vem pelos membros, olha, tem determinada situação, foi uma bem interessante de um cabeleireiro, que veio a público em relação a, falando, né, do cabelo de uma modelo, e era um cabeleireiro que cuidava dos cabelos de atrizes negras, e aí a doutora, se eu não me engano, acho que foi a doutora Carmen Dora, que entrou em contato com nós, e nós fizemos, né, essa nota de repúdio em relação às declarações dele, falando sobre o cabelo, né, então a gente sempre recebe, sim, esses pedidos, e quando nós não recebemos, a própria equipe, né, detecta uma coisa ou outra, a gente fala com o doutor Estevão, olha, vamos fazer uma nota de repúdio, vamos colocar isso no nosso site, então a gente também, nós também fazemos isso. É interessante, né, termos essa atuação qualificada, aí eu gostaria de saber um pouco mais da ANAM, né, quais os projetos que tem na ANAM? Nossa, a ANAM tem muito projeto, o doutor Estevão, ele é um visionário, e é sempre um prazer, eu sempre digo que é um prazer trabalhar com ele, e principalmente ele ter essa visão de nos capacitar, e de fazer com que a sociedade também se capacite, dependendo de ser negro, branco, indígena, né, então a ANAM tem vários projetos, o primeiro projeto que eu vou me lembrando e vou comentando, nós temos o ANAM Emprega, que as pessoas podem enviar os seus currículos, e aí se for ventura, né, alguma empresa, ela venha a precisar de um profissional de uma área, ou até mesmo nós que somos associados, olha, eu preciso de um contador, ou de um psicólogo, aí a ANAM encaminha esses currículos. Nós temos também o grupo de leitura da ANAM, que é um grupo que eu ainda não consegui participar, mas é muito interessante, que tem a, que indica livros a serem depois debatidos pelos seus membros, então vem trazer essa necessidade da leitura, e essa necessidade de fortalecimento também, do conhecimento, né, e não só do conhecimento do mundo jurídico, mais sociológico, político, e até mesmo de outras áreas. Depois nós temos também... Eu gostaria até de, eu gostaria até de, eu gostaria até de contribuir com a senhora. Eu fiz o curso, é, com relação a, a programas, programas de, de informática, que foi, por sinal, com a Lívia Assis, que é a psicóloga, que nós fizemos, uma live com ela, e, assim, essa questão da inserção no mundo da informática, das redes sociais, né, com essa, essa vivência pandêmica, cada dia mais nós teremos que buscar, né, como é que nós iremos nos inserir. Então, eu participei, parabenizo a Anã, né, por participar desse curso, porque eu estava com dificuldade de, de adentrar no, e aí eu digo assim, poxa, que bacana, né, uma pessoa que se predispõe a, 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 a fazer um curso com toda a calma, né, a, 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 a Lívia, ela é psicóloga na Anã, faz também um projeto no RH com a Anã, né, é muito bom, e, assim, e além disso, né, esse curso, como é que a gente vai fazer para inserir, vou trazer um pouco agora para a advocacia, né, os advogados, com essa vivência pandêmica, cada vez mais, terão que participar das, das audiências online, de reuniões online, com, com os seus clientes, né, para mim, isso não vai voltar, eu queria que a senhora falasse um pouco, já que a gente está trazendo dos projetos da Anã, né, com relação a essa inserção dos advogados, né, nesse meio online, né. É, isso é bem, é bem interessante, porque agora nós estamos numa vivência, como você falou, Eliane, muito do mundo virtual, então, por exemplo, eu sou, né, mais nova, mas ainda assim, a gente, nós temos dificuldade com essas ferramentas, né, como que eu vou fazer uma live, como que eu vou fazer o posicionamento do meu celular, ou do notebook, como que eu vou criar um espaço e que tenha luminosidade para que eu consiga, né, fazer essas apresentações. E aí, esse projeto da Anã, também, de fazer essa inserção no mundo digital, ele é muito interessante, porque tem, realmente, advogados, independente da idade, que nós vamos, a gente tem dificuldade com essas ferramentas, porque é algo novo, então, teve um curso interno essas semanas, como mexer, como trabalhar com o Zoom. Então, tem uns que preferem trabalhar com o Zoom, outros optam pelo Google Meet, e por outras ferramentas de reunião online. Então, é muito interessante, porque a Anã também vem fazendo essa atualização dos advogados, né, dos advogados, estudantes, das pessoas que são associadas para lidar com essas novas ferramentas. Então, nós temos também as audiências virtuais, que nós precisamos, né, posicionar a câmera certinha, verificar o vestuário, a questão do som também, então, é muito interessante. Realmente, deixa, faz uma atualização e faz com que nós consigamos conviver agora com esse mundo mais digital. Com certeza. Também tem um quadro da Anã, né, que é um quadro de reportagens, né, então, todo final do mês tem um quadro em que traz as principais notícias, né, que atingiram o mundo, né, então, essa atuação de estar antenado, né, em tudo o que envolve a vida social, né, o que é que vai fazer para poder qualificar os profissionais, o que é que vai fazer para defender a população negra de maneira geral. Aí a gente sempre traz, né, por que a população negra, né, e quem não sofre muito com relação a isso sempre se questiona, né, e acaba trazendo como se fosse um vitimismo, né, e só quem tem na pele é que sabe o que é que acontece. Aí eu queria trazer para a senhora, a Anã também atua com ofícios direcionados a instituições? Sim, nós também fazemos isso, porque tem situações, eu trabalho em órgão público, né, então, às vezes tem situações que nós conseguimos resolver sem a intermediação do Ministério Público, sem a intermediação do Poder Judiciário, então, em algumas situações nós optamos em encaminhar um ofício às instituições para, né, para falar um pouco do posicionamento da Anã também em relação a isso e para que essas instituições adotem providências administrativas. E nós também fazemos ofícios, ofícios mais simples, né, de, às vezes, conseguir junto da UAB um auxílio emergencial, nós fizemos isso no ano passado, para os advogados que estejam, né, em razão da pandemia, com uma diminuição de renda, e esse caso também nos surgiu através de um associado da Anã, uma associada, na verdade, e que foi bem interessante porque no Estado de São Paulo está tendo um auxílio emergencial de um valor de 150 reais, mas é um auxílio. Só que esse auxílio, ele ainda não foi estendido para todas as seccionais. Então, nós fizemos um ofício, encaminhando esse ofício para o Conselho Federal da UAB, que ainda, né, está em estudo por lá, para que fosse realizado um auxílio emergencial para os advogados, mas de âmbito nacional. Então, tem algumas situações, sim, que nós fazemos os ofícios para que facilite, às vezes, até torne mais sério também o nosso trabalho. Há havido a necessidade, a Anã também participa de reuniões públicas? Sim, nós participamos, às vezes, tem reuniões que a própria Anã solicita, aí, recentemente, nós tivemos uma reunião com o doutor, se eu não me engano, Ezequiel, ouvidor-geral da polícia do Estado de São Paulo, e foi uma reunião muito gratificante e agregadora do trabalho que ele vem fazendo, né, à frente da polícia para combater esse racismo institucional e estrutural dentro da própria polícia militar, né, essa questão de abordagens violentas em relação às pessoas negras, de realmente ter esse estereótipo de que o negro sempre vai ser o bandido, então, ele veio nos agregar, ele ouviu também as demandas da Anã, mas ele também veio agregar falando como está sendo essa atuação, no caso específico, da polícia militar em relação a essa violência policial. Então, nós também atuamos, a gente também sempre está fazendo reuniões dentro do corpo, né, dentro dos membros da Anã, ou reuniões só com os coordenadores jurídicos, setorizadas, mas também nós estamos abertos para fazer reuniões com as instituições públicas. É, é bem interessante, né, como está sendo cada vez mais abrangente a atuação da Anã, né, e dá um orgulho de perceber o comprometimento social, né, é uma atuação cívica que faz com que nós tenhamos mais respeito, né, e, e, assim, não estamos sozinhos, eu acho que a Anã traz essa postura acolhedora, né, havendo um problema, estamos aqui com você, vocês não estão sozinhos, né, independente do lugar, do Brasil que você esteja, olha que bacana, né, então a Anã, para quem chegou agora, é a Associação Nacional da Advocacia Negra, e que abrange a todos, né, então, ela acolhe a sociedade injustiçada, né, então eu queria que a senhora falasse sobre, né, mais sobre essa questão da, do objetivo da Anã, doutora. Então, como você bem disse, Liane, a Anã, tem esse objetivo, né, maior que a valorização da advocacia negra, que é trazer visibilidade para os advogados negros e demonstrar que nós temos capacidade para atuar em inúmeras áreas do direito, e não apenas falar sobre, embora seja recorrente, faça parte no nosso cotidiano sobre o racismo. E a Anã também tem esse trabalho agregador, que é isso até que me inspirou a fazer parte, que me inspira a continuar, que é esse auxílio realmente para a sociedade e para a sociedade que é mais marginalizada, que é a população negra, que são também as mulheres, eu cito até um braço novo da Anã, que é a Anã Mulher, e fazer com que essas pessoas, como você disse, elas se sintam acolhidas e se sintam também de que elas não estão sozinhas nessa luta. Então, às vezes, a gente recebe alguns relatos das pessoas que nos procuram que falam, olha, já tentei tudo, eu fui no Ministério Público, eu fui na Defensoria Pública, eles não me dão nenhum tipo de amparo, e a pessoa realmente fica desesperada porque ela se percebe sozinha na luta e na defesa do seu direito. Então, a partir do momento que nós decidimos cursar direito, que a gente decidiu ser advogado, a gente tem que ter esse olhar mais humano para o próximo. Então, não adianta só eu defender o meu direito, eu ficar dentro da minha bolha, do meu comodismo, dentro dos meus privilégios e as outras pessoas estarem sofrendo. Ou não terem acesso ao poder judiciário da forma que merecem, ou serem justiçadas, de repente, em algum mercado, em algum shopping, por ato de racismo. Então, realmente, a Ana, ela vem agregar, ela vem trazer essa solidariedade para que as pessoas, dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações legais, a gente possa atuar. É muito bom a senhora trazer esse ponto, né? Que, assim, não é um problema exclusivamente de racismo. Não existe aqui a consultoria exclusivamente para problemas elencados ao racismo, mas problemas de maneira geral, né? Porque, independente do local no Brasil, o judiciário, ele está abarrotado, né? A defensoria pública, o ministério... Então, às vezes, a gente precisa desse acolhimento maior de uma pessoa, de um grupo, porque não é um advogado exclusivo, né? Pelo que eu pude entender... Isso, nós somos um grupo. Eu até queria que a senhora explicasse um pouco mais como é que é essa atuação do jurídico da ANAM. Por favor, doutora. Isso. A nossa atuação, então, como eu disse, ela está em uma atuação agora mais descentralizada, então nós temos um corpo jurídico que já vem se fortificando, e nós atuamos com vários, né? Com vários advogados voluntários, e que nós fazemos essa divisão dos trabalhos, essa divisão das demandas. Porque, como é muita demanda que a gente recebe, então, para que ninguém fique, né? De repente, com muitos processos para cuidar, nós fazemos essa distribuição. Só que, eu até falo, né? Para o pessoal do jurídico, nós fazemos uma descentralização harmoniosa. Então, nós trabalhamos em harmonia. Então, não é porque determinada, né? Por exemplo, eu fiquei com algum caso, que eu vou trabalhar nele sozinha, que eu vou fazer aquilo que eu entenda que é certo ou não. Isso é compartilhar. Então, nós compartilhamos todo o tempo com o doutor Estevam, coitado, ele sempre fica com muita coisa para fazer. Aí, nós compartilhamos com o doutor Diogo, com o doutor Anderson, agora com o pessoal do jurídico também, né? Do Estado, o doutor Marcelo, a doutora Lucimara, a doutora Lucilene. Então, nós estamos agora nessa atuação descentralizada, porém harmoniosa. É, que bom, né? Eu gostaria de agradecer aqui a presença também da Ananda Soares de Brito. Muito obrigada por estar aqui conosco e de todas as pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando, né? O senhor Anderson Santos falou com relação a, se a gente já viu o caso do Atacarejo em Salvador. Ainda não, pelo menos. A senhora tem alguma notícia com relação a isso, doutora? Cortou um pouco, Eliane. Você pode repetir para mim, por favor? Sim. Aqui tem o senhor Anderson que está nos perguntando, né? Se nós estamos sabendo, se vocês estão sabendo, né? Sobre o caso do Atacarejo em Salvador. Souberam alguma coisa com relação a... Eu ainda não. Não, né? Não. Então, se o Anderson é interessante se deparar, né? Com alguma das pessoas da ANAN e passar isso para que a gente possa acolher da melhor forma possível. Correto, doutora? Sim. Correto. Pode passar as informações, inclusive, na página do Facebook da ANAN. Que aí, depois, a gente faz a análise e a gente vai checar e averiguar do que se trata. Olha que bacana, né? A interação, né? Porque, de repente, o Brasil é muito extenso, né? E, infelizmente, nós temos... Muito grande. ...das mais diversas, né? Então, esse trabalho coletivo de chegar lá, avisar, comunicar, faz com que nós tenhamos uma atuação mais certeira, né? Mais cirúrgica do problema em si. Hoje, aqui, né? Para quem chegou por agora, né? Nós estamos conversando com a doutora Milena Matos, ela é da ANAN, do Corpo Jurídico, né? E está trazendo uma série de informações extremamente importantes para a gente, no sentido de a população brasileira não estar sozinha, tem um corpo jurídico, não só jurídico, mas também de psicólogos, de contadores, não é isso, doutora? Isso. Nós temos as mais variadas profissões dentro da ANAN. Tudo isso para poder auxiliar e para poder trazer o maior apoio para a população e dos próprios associados. esse trabalho voluntário, agora eu vou trazer um pouquinho para a senhora, né? O que faz com que a senhora esteja tão motivada em participar da ANAN, doutora? Olha, eu acredito que a minha primeira motivação surge pelo fato de eu ser negra e de eu fazer parte de uma família negra. E surge também por essa questão de eu ter tido tantas oportunidades na vida e a gente olhar e ver pessoas que têm a vontade, que têm a intelectualidade, mas que infelizmente não têm oportunidades. Então, eu enxergo na ANAN essa possibilidade de a gente conseguir, né, dentro das nossas limitações, auxiliar essas pessoas que estão vendo seus direitos serem minados e não estão tendo nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de ajuda, até mesmo das próprias instituições. Então, é muito fácil a gente chegar, olha, seu caso não tem jeito. Mas por que eu não posso pensar mais um pouco, discutir isso com os meus colegas, procurar uma jurisprudência, nem se for a única jurisprudência ou até então formar, né, que é o nosso papel de advogados, formar a jurisprudência, né, trazendo um caso novo, um caso que ainda não foi julgado e fazendo com que as pessoas tenham realmente essa garantia da justiça. Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, a justiça, ela não é para todos. Então, tem situações que a pessoa é eliminada do acesso à justiça, a partir do momento que ela vai na defensoria pública, é o que ela procura, por exemplo, com alguém que está no convênio, com a UAB, e a pessoa fala, olha, seu caso não tem jeito, eu entendo que não tem mais o que fazer. Mas aí, o porquê da gente não olhar mais além, olha, vamos tentar, vamos tentar, se você perder, pelo menos a gente vai ter feito uma tentativa. Então, esse voluntariado, ele surge realmente em razão disso. Olha, eu tive tantas oportunidades, e por que que outras pessoas também não tem as mesmas oportunidades, né, do que eu e do que tantas outras pessoas na sociedade brasileira. E aí, essa motivação vem sendo renovada dia após dia, com novos casos, porque eu sou bem, eu gosto muito de trabalhar e eu não sou muito de ficar, por exemplo, discutindo, né, em Facebook, eu já prefiro ir mais para a parte legalista, né, eu sou bem legalista. Não, vamos ver o que tem na lei, vamos fazer uma interpretação dos princípios, vamos lá tentar achar alguma solução. Então, eu acho que o direito, ele tem que ser instrumento de efetivação da justiça e de efetivação da igualdade. E aí, nós somos, né, os mediadores em relação a isso, né, então, esse é o papel realmente do advogado no nosso país e também no mundo, de defender o direito e de fazer com que as pessoas tenham acesso realmente àquilo que a lei prevê e que a lei garante. Eu gostaria de agradecer também aqui a presença da Luana Romani, que está aqui conosco. É muito bom ouvir a senhora falar, né, dessa motivação. A gente começa a perceber que não é à toa, né, tem um fundamento nisso. Existe um amor à causa, né, Então, essa, e assim, isso nos inspira, né, a sua fala é realmente inspiradora, é de falar, perceber que não estamos sozinhos, estamos com um grupo qualificado, estamos com um grupo que leva a sério essas questões, e não é simplesmente a questão de se promover, né, não é uma promoção. É a causa em si, né, tem uma essência nisso aí, e isso é muito positivo. Conversar com a senhora foi muito bom, né, esses esclarecimentos que a senhora trouxe para a gente, né, para falar um pouco da Nan, que cada vez mais eu percebo que como ela é abrangente e acolhedora, né, essa atuação de ter um representante em cada estado é muito positivo, né, faz com que exista, estamos juntos, estamos perto. Falar com a senhora sobre essas questões de quem está desassistido, como está receber esse acolhimento foi muito bom. Agora, eu gostaria, doutora, já estamos chegando ao final, infelizmente, de saber... Passou rápido. Uma... Eu gostaria que a senhora nos desse uma mensagem. Qual a mensagem hoje, no dia do trabalho, que a senhora pode nos agraciar? Bom, eu até fiz, né, um rascunho da mensagem, mas eu vou falar aquilo que já me veio aqui do coração, da ancestralidade. Bom, hoje é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, e a primeira reflexão que eu deixo é que todos nós somos trabalhadores, né, então todos nós vendemos a nossa mão de obra, seja para o Estado, quem é servidor público, seja para a iniciativa privada, e até mesmo quem é autônomo, né, e aí é importante a gente trazer que os trabalhadores, eles precisam ser valorizados, e essa valorização do trabalho, ela é um princípio constitucional, e que por vezes, infelizmente, o próprio Estado, ele fere esse princípio, né, do trabalho, em prol, de repente, só dos grandes empresários, só da livre iniciativa, então nós, a gente, nós estamos vendo um retrocesso, aí, dos direitos sociais, e principalmente do direito ao trabalho, a partir do momento que o governo atual veio fazendo uma reforma trabalhista que prejudicou em muitos trabalhadores, e veio fazer, crescendo realmente a desvalorização do trabalho, e principalmente daqueles trabalhos que são tidos como trabalhos inferiores, só que trabalhos essenciais para que a nossa sociedade fique organizada, então o que eu venho trazer hoje é que nós precisamos de pessoas que valorizem o trabalho, e essa valorização ela inicia dentro de nós mesmos, a gente tem que valorizar o trabalho do próximo, olha, eu não seria advogada se eu não tivesse tido professores lá desde a infância, olha, eu não teria, por exemplo, a minha casa construída se eu não tivesse tido o trabalho do pedrilo, né, então a gente precisa fazer essa valorização e lembrar que em sociedade a gente tem que ter uma harmonia, a gente tem que ter um respeito pelo próximo, pelas suas escolhas, pelas suas dificuldades, realmente valorizar, valorizar o trabalho, então a mensagem que eu deixo hoje é para que nós valorizamos o trabalho do próximo e para que o governo também atue de forma a valorizar o trabalho de todos os brasileiros, que é a força propulsora do nosso país. e aí fazendo só um adendo, lembrando principalmente do direito à educação e fazendo uma uma contraposição atrás do ministro Paulo Guedes, que sim, que nós precisamos ter filhos de porteiros, de empregadas domésticas, de professores, de pintor autônomo, como é meu pai, nas universidades. A gente tem que olhar, olha a pluralidade que a gente traz de debates, como quando essas pessoas, elas quebram o ciclo de desvalorização do trabalho, de negativa de acesso à educação e vem fazer parte desses cargos que até então são cargos que o Paulo Guedes quer que fique só para a elite, como os livros, olha, nós lemos, os trabalhadores lêem livros também, não é só a elite não. Então o governo precisa realmente pensar e nós que somos os governados temos que fazer uma atuação sim para que realmente o governo mude as políticas e passe a ver que todos nós temos direitos iguais, temos que ter igualdade de oportunidades e temos capacidade para estar nos mais variados locais. Doutora, realmente, eu reitero, a minha fala, a senhora, realmente é inspiradora. Eu trago aqui a fala do doutor Estevam, doutor Estevam, muitíssimo obrigada pela tua coragem, pela tua ousadia em trazer a tona e ser firme. A sua atuação é inspiradora, faz com que nós nos sentimos, eu não estou só, eu não me sinto só, eu me sinto acolhida por um grupo competente e que é humano, essa humanização na atuação da advocacia, ela é extremamente necessária. Então, assim, é... É imprescindível, né? Essa humanização, não é mais um número de processos, é uma vida. Não, a gente tem que ter esse olhar humano, né? A advocacia tem que ter, às vezes a gente fala, nossa, nós atuamos mais como psicólogos, mas a gente tem que ter um olhar humano sim, porque as pessoas já vêm muito debilitadas, né? Já cansadas, eu tenho, só fazendo uma extensão, eu tenho uma amiga muito próxima, a doutora Natália, e ela sofreu, né? Teve um câncer de mama e ela também criou algo muito legal que é o Arroba Câncer Direitos e ela falou mil tanto de pessoas, pacientes ocológicos que sofrem porque os seus direitos são negados, olha, ela ficou chocada como que era, então isso também a inspirou a fazer esse auxílio para as pessoas, né? Então é isso que a gente tem que ver, a gente tem que ter esse espírito de solidariedade. É, é, doutora, é, é importante trazer isso. A manhinha, infelizmente, partiu em decorrência do CA, né? E se nós não tivéssemos um pouco de conhecimento para ter o tempo que a manhinha ficou com o CA, os direitos dela adquiridos, né? É, como eu vejo tantos, 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 o pai não era renal crônico, os renais também tem os seus direitos, enfim, nós temos uma gama de legislações tão humanizadas e elas não são divulgadas. As pessoas não têm conhecimento delas, né? Não tem conhecimento. Não tem. Eu gostaria também aqui de trazer, né, que a Luana falou, a fala da senhora, tá vendo? Só eu que estou dizendo que a senhora é inspiradora. Uma mensagem necessária e atual. que isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu gostaria de agradecer a senhora mais uma vez. Foi um prazer ter conhecido a senhora, mesmo que virtualmente. Foi um prazer receber essas informações de forma tão objetiva e necessária, né? Nós precisamos estarmos bem informados e saber dessa estrutura de atuação da filosofia da ANAM é muito gratificante, né? E eu gostaria de agradecer a todos os que estiveram presente aqui conosco num domingo, num sábado à noite. Um sábado. Um sábado à noite, feriado, dia do trabalhador. Olha quanta coisa. Muito obrigada a todos vocês. Muita coisa. Muita coisa. E eu gostaria também de dizer para vocês que esteja um estado de presença com as pessoas que perpassam a vida de vocês. Eu percebo que essa é muito da filosofia da ANAM, estar presente, atuante e exercendo o dever, né? Foi muito bom. Eu gostaria, para finalizar, é uma pena que estamos finalizando. Uma pena, mas eu agradeço muito. Mas eu gostaria de finalizar com uma música. E essa música diz muito para mim, porque o Paio sempre fazia com que eu fizesse a interpretação dos sambas, né? Eu gosto muito dos sambas. E aí ele dizia assim, o que é que está querendo dizer nesse samba? Então, quando a senhora sugeriu esse samba de Arlindo Cruz, que eu amo de paixão, o nome da música é O Show Tem Que Continuar. E aí eu vou trazer um pouco para vocês. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, sim? Tem que continuar! O que é que está o seu choro? O teu choro já não toca, meu barco diz que minha voz não toca, é o violão, abrocharam-se as cordas de acima, desafina, e fogo das queimas, da nossa canção. Hoje o sol nos faz a nossa descarga, e sortina, fechada a cortina, bateu e salão, os joelos não se encontram mais, e das corna se a gente morra, se a gente morra, já nos escorre, um choro que se perdeu a lavanda, agiremos achar um ano, quando é momento no soon, que fazer com que fique bom outra vez, a gente vai ser feliz, Olha, mas a cabeça lá O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que realmente continuar Continuar E viemos aqui para brilhar E a fala da senhora trouxe essa mensagem inclusiva O show tem que continuar, cada um com seus direitos adquiridos e garantidos Muito, muito obrigada, doutora Muito obrigada, Eliane Por emoção, esse momento Muito obrigada a Anã, na pessoa de doutor Estevam Pela oportunidade de tantos conhecimentos sendo adquiridos Muito obrigada mesmo A Anã tem programação a semana toda De segunda a sábado Fiquem atentos ao Facebook da Anã Ao site da Anã Porque tem muita coisa boa E se você tem uma boa ideia Se junta com a gente É isso, doutora Se junta com a Anã Venha fazer parte da Anã Venha agregar aqui no nosso grupo também E eu agradeço imensamente a você, Eliane Que é uma pessoa inspiradora e alegre Eu amei conhecê-la virtualmente Também agradeço ao doutor Estevam sempre pelo espaço, pela oportunidade A todo mundo que está nos acompanhando E dizer que o show tem que continuar é uma mensagem de esperança Porque a gente tem que ter esperança de que esse momento tão difícil vai passar E que aí depois, né A gente vai conseguir superar essa pandemia As pessoas que perderam seus entes Eu também deixo os meus sentimentos E a gente precisa ter força, né Na espiritualidade, em Deus Na nossa ancestralidade De que isso vai passar Muito obrigada a todos Uma boa noite Mais uma vez, doutora Muito obrigada mesmo Um grande beijo Obrigada, Eliane Obrigada Obrigada